Vamos ver, aí a repetição do lance, Arnaldo, pra você, ó, o amoroso vem, e aí Arnaldo, cadê, cadê? Um pé na bola, mas o outro no amoroso, não há nenhuma desculpa, você vê que a TV Colena até deu uma paradinha ali pra mostrar que o jogador, o Choi, número 4, tinha tocado a bola, mas com uma perna, aí Rezagalo, pra você o pênalti! Com a perna esquerda, ele fez o pênalti. Ronaldinho Gaúcho, capricha, Ronaldinho, 48, partiu o Ronaldinho, bateu, gol! Brasil! É do Brasil! É do Zagalo! O time inteiro corre pra abraçar o velho Lobo! É o Zagalo, o Zagali, é o Lobo, é o Zé! O Zagalo, que emoção, todo mundo vindo aqui te abraçar, te abraçar pra você, né? Acho! É, não tenha dúvida, eu acho que ela não terminou, mas...